Salve galera, aqui é o Itamar da Mais Game. Hoje eu vim de novo atualizar para vocês os preços dos consoles novos e também dos consoles seminovos. Estamos com vários consoles aqui na loja e todos esses produtos estão em promoção. Então não perca as nossas oportunidades para você poder adquirir o seu console novo. Para vocês que estão assistindo esse vídeo, já estão curtindo, não esquece de dar o soco no like. Galera, a nossa loja está localizada na Santa Ifigênia, no número 15, loja 19A. Um ponto de referência para vocês chegarem até a loja é que a nossa galeria fica localizada de frente com a Igreja Santa Ifigênia. Estamos a 5 minutinhos no metrô São Bento e a 10 minutinhos no metrô República. Então é muito fácil para vocês chegarem até a loja. Galera, e eu vou deixar um recadinho hoje muito importante para vocês sobre a Santa Ifigênia. Antes da gente iniciar o nosso vídeo, eu preciso falar isso aqui porque é uma coisa que tem repercutido muito nos jornais. A galera tem comentado bastante na internet que é a falta de segurança da região do centro. Galera, a gente trabalha aqui na Santa Ifigênia desde 2013. Ultimamente a televisão tem massacrado muito essa notícia dos roubos, o pessoal da Cracolândia também. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, galera, que em todos esses dias a gente não ficou um dia sem trabalhar. Existem sim esses focos de Cracolândia, esses focos de assalto, mas não são concentrados aqui na região da Santa Ifigênia. Inclusive o policiamento da região aqui foi até... aumentou o policiamento, então ficou uma coisa assim bem segura. Para você também que quer vir até a loja, a gente tem convênio com o estacionamento que fica bem ao lado aqui do nosso shopping e a gente consegue dar uma hora de estacionamento para você poder vir até a loja, realizar a compra do seu produto com toda a segurança e toda a tranquilidade. Alguns pontos a gente tem pedido para os clientes evitarem, por exemplo, a Estação da Luz e um pouco mais para o fundo da Santa Ifigênia, ali próximo do Júlio Prestes e terminal ali em Princesa Isabel, que são esses lugares onde tem a maior concentração de pontos de Cracolândia. Então assim, se você quer vir na Santa Ifigênia, quer vir adquirir o seu console, pode vir sem medo, está super tranquilo para você poder comprar. Se você também optar por não vir até a loja, experimente também o nosso serviço de delivery, galera. A gente tem a opção de poder estar entregando esse console para você em casa, com todo o conforto, com toda a segurança que a MaisGames oferece. Então, sem demora, já vamos para o vídeo. Estou com bastante promoção aqui no Playstation 5. Tem promoção também, galera, nos consolezinhos da geração nova, que é o Série S. Tem promoção também no Switch, no Playstation VR 2. Então já vou começar atualizando aí para vocês os preços dos consoles. Vamos começar pelo Playstation 5, a versão do console de mídia pílpica. Vale lembrar, galera, que todos esses consoles que eu tenho na loja disponível do Playstation 5, todos esses aparelhos são nacionais, todos esses consoles têm um ano de garantia da Sony e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Vamos começar falando da versão de mídia física. Eu tenho aqui o modelinho 1214A, que é o último modelo que foi fabricado. Vai estar custando a versão de mídia física R$ 3.949. Tenho também a versão de mídia física, galera, com o jogo do God of War Ragnarok. Esse console está vendendo muito e está custando R$ 4.099. Lembrando, todos os nossos consoles são lacrados. A gente tem todos esses produtos aqui na loja à pronta entrega. E também tenho também disponível na loja a versão do Playstation 5 digital, com o joguinho do God of War Ragnarok, que está custando R$ 3.949. E vou ter também a versão do Playstation 5 sem o jogo, né? Porque aqui o cliente tem a opção de levar com o jogo e tem a opção também de tirar o joguinho para o console ficar um pouquinho mais barato, que vai estar custando R$ 3.749. Todos esses produtos aqui eu tenho na loja à pronta entrega e todos esses consoles têm garantia. Temos também aqui na loja ainda o VR2 disponível. Vocês verem aqui o produto novo, lacradinho, muito top. Esse VRzinho, vou estar atualizando o preço para vocês. Eu tenho ele disponível na loja por R$ 4.449. E aí, para a galera que está procurando o Nintendo Switch, hoje a gente tem disponível aqui na loja todas as versões do Nintendo Switch. Tem o modelinho do Switch Lite, tem o modelinho do V2, tem também disponível a versão do OLED. Então já vamos começar com o Switch Lite. Switch Lite, consolezinho nacional, está custando R$ 1.349. Temos também a versão do Switch V2, que vem com o joguinho do Mario Kart, mais três meses de assinatura da Nintendo Online, consolezinho também novo, lacrado, com um ano de garantia da Nintendo e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. Esse a gente tem disponível por R$ 1.999. Temos também a edição especial do Pokémon do Switch OLED. E temos também o modelinho branco do Switch OLED. O modelinho branco do Switch OLED está custando R$ 2.249. E temos também disponível aqui na loja a versão do Switch OLED edição Pokémon, que vai estar custando R$ 2.599. Na compra de qualquer Switch desse daqui, você vai levar de graça uma película de brinde, de vidro aí para proteger o seu console. E todas essas versões desses aparelhos, a gente tem disponível também desbloqueado. Então se você quer qualquer um desses consoles, vocês podem estar chamando a gente aí no direct do Instagram ou no nosso contato de vendas que está aí na tela do nosso WhatsApp e já fazer a sua consulta de preço. Tá bom, ainda a gente continua com aquela promoção top do Xbox Series S. A gente tem disponível aqui na loja o modelinho nacional, com um ano de garantia da Microsoft e mais três anos de suporte técnico da nossa loja, por R$ 1.749, galera. E temos também disponível aqui na loja a série X. A gente tem disponível aquela versão do console que vem com o jogo do Forza Horizon 5. Esse console está custando R$ 4.299, galera. E já vamos para a segunda parte do vídeo, que eu vou estar trazendo aí muita promoção também nos nossos consoles seminovos. Galera, já vou atualizar também para vocês aí os valores dos seminovos. A gente tem muita promoção aqui no PlayStation 4 e também no Xbox One. Galera, como eu tinha falado no vídeo da semana passada, que a gente tem um sisteminha de troca de jogos. Aqui são algumas opções de jogos que a gente tem disponível aí para o PlayStation 4. E no vídeo passado, a gente tinha falado para os nossos clientes assim, que se o cliente viesse na loja, comprasse aí o seu Xbox One ou o seu PlayStation 4 com a gente, no sistema de troca da Mais Games, você poderia estar trocando o seu jogo seminovo dentro da grade dos jogos promocionais quantas vezes você quisesse. E aqui nesse vídeo, a gente trouxe algumas opções aí de jogos que a gente tem disponível aí como brinde para você que vai adquirir aí o seu console com a gente. Então já vamos começar falando aqui do nosso PlayStation 4 FAT, um console que tem vendido bastante aqui na loja. Essa é a versão do console com HD de 500 GB. O game acompanha o controle original. Você vai levar para casa a opção de você poder estar escolhendo entre a caixa e uma mochilinha personalizada do PlayStation. Vai poder estar escolhendo dois jogos e voltando na loja para trocar esses jogos quantas vezes vocês quiserem, os que são promocionais. A gente tem disponível na loja esse console por R$ 1.449,00. Todos esses aparelhos acompanham o controle original, vão completo com todos os acessórios e nesses games a gente faz limpeza e troca de pasta térmica. Temos disponíveis também a versão do PlayStation 4 Slim, a versão de 500 GB que está custando R$ 1.699,00. Temos disponível também a versão de 1TB que está custando R$ 1.849,00. Todos esses consoles acompanham o controle original. Vocês têm a opção de poder estar escolhendo entre a caixa e uma mochilinha do PlayStation. Vão levar dois jogos para casa. A gente faz limpeza, troca de pasta térmica e esses consoles têm três anos de garantia. Temos disponível também a versão do PlayStation 4 Pro. Esse consolezinho tem HDzinho de 1TB. Comprando o aparelho você ganha dois jogos e vai levar todos os nossos grins para casa. Eu tenho esse console disponível por R$ 2.299,00, galera. E todos os nossos seminovos têm três anos de garantia. Então se você tem aí um console na sua casa que você não está usando mais, quer vir para a nova geração, para o PlayStation 5, para o Série X, a gente aceita o seu console como moeda de troca e a gente tem a melhor avaliação do mercado. E lembrando que se vocês quiserem pagar suas compras com cartão de crédito, a gente tem a opção de parcelamento em até 18 vezes. Nosso WhatsApp está na tela, nosso Instagram também. Já chama aí a nossa equipe de vendas que a gente já vai fazer um orçamento para você e já vai te oferecer a melhor condição do mercado para você poder estar adquirindo o seu console. Galera, esse aparelhinho aqui está disponível aí para vocês. É o Série X. A gente tem uma unidade apenas desse console na loja. O aparelho está impecável, muito, muito, muito novo. Eu vou soltar uma promoção para vocês aí que são inscritos no nosso canal aqui do YouTube e os nossos seguidores também do Instagram. Eu vou ter esse console disponível por R$ 3.649,00. Consolezinho em ótimo estado, com garantia de três anos. E vale lembrar, galera, que esses valores que a gente solta aqui nos vídeos do YouTube são só para quem é seguidor da gente lá no Instagram e para quem já se inscreveu aqui também no nosso canal do YouTube. Porque se você vier até a loja sem se identificar que viu a gente pela internet, pelo YouTube ou pelo Instagram, vocês vão acabar pagando um pouquinho mais caro. E se vocês quiserem vir até a loja, sempre venham direto até a loja, evite os vendedores externos, porque senão o produto acaba ficando um pouquinho mais caro. Aqui a gente oferece as melhores taxas do mercado para você poder estar parcelando o seu console no cartão. Aceitamos o seu console semi-novo como moeda de troca. Vai vir até a loja, a gente tem convênio com estacionamento que fica bem ao lado aqui do nosso prédio. E também temos a opção de delivery. E você que está fora de São Paulo e que também quer adquirir os nossos produtos, a gente tem a opção de estar enviando esses aparelhinhos aí para você, galera. E também não poderemos deixar de falar também do Xbox One. A gente continua com aquela promoção top. A gente tem o Xbox One Fat por R$ 949,00. O console acompanha controle e fonte original. Vocês vão ganhar um jogo de brinde. Tem a opção de poder estar escolhendo a caixa ou a mochila na compra desse console. E esse game tem garantia de 3 anos. Fazemos limpeza e troca de pasta térmica. Temos disponível também a versão do Xbox One S de 500 GB por R$ 1.199,00. E temos a de 1 TB também por R$ 1.349,00. Todos esses consoles com limpeza, 3 anos de garantia e vocês podem estar escolhendo aí um joguinho como brinde. Galera, então o recado está dado aí para vocês. Para virem até a loja, podem ficar tranquilos que a Santofigênia está segura demais para vocês poderem estar realizando a compra de vocês. Quer comprar sem sair de casa? Use a nossa opção de delivery, o novo jeito de você comprar com toda a segurança e conforto. Está fora de São Paulo? A gente envia também esses produtos para vocês. Chegamos na parte final do nosso vídeo. Quero agradecer a vocês por terem ficado até aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, indica a nossa loja, o nosso canal para um amigo e segue a gente também lá nas redes sociais. Por quê? Porque vídeo aqui no YouTube sai toda quinta-feira. E para quem segue a gente no Instagram, a gente está sempre postando várias promoções diárias e atualizando o preço aí de vários consoles. Então se você está com dúvida, liga, chama a gente no Instagram, chama a gente no WhatsApp, que a nossa equipe de vendas está pronta aí para poder atender vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem, galera. Um abraço.